Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, hoje por aqui vai ser um dia muito corrido, muito especial, e eu vou compartilhar tudo com vocês, gente. Bom, quem chegou aqui, que caiu de gaiato no nosso canalzinho, já deixa o seu likezinho aqui, se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos, tá, gente? Pra ficar por dentro de tudo. Bom, meus amores, hoje vai vir um rapaz pra mim, né? Arrumar umas coisas aqui em casa, né? Tipo o interruptor de luz, que deu problema, vai capinar atrás do meu quintal, vou mostrar já pra vocês, tá tudo sujo. E tem algumas coisinhas pra fazer. Ah, minha caixa d'água, gente, minha caixa d'água fez um buraco, não tem como eu gravar, porque ela tá num lugar muito difícil. Mas ela fez um buraco, e vou ver se eu consigo colar, se eu não consigo colar, põe, 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 vou ter que comprar uma outra, gente. Mas eu já levantei bem cedinho, já fui ali no mercado, comprei umas coisinhas que tava precisando aqui pra poder arrumar, né? E aí eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu comprei pãozinho de sal, esse pãozinho de cana, promoção por cinco e pouco. Esses dois SOS de pôr lá caixa d'água, vamos ver se vai dar certo, né? Eu não conheço, vocês conhecem? Esse negócio aqui pra arrumar minha luz, que deu problema ali, e esse negócio aqui em casa que já tinha, né? Esse negócio aqui, devia dar também alguma coisa, ele vai ver qual que se encaixa mais. Então, essas foram as coisinhas que eu comprei, gente. Vou mostrar pra vocês, ó, a chuva de vento que deu aqui ontem, mas sujou tudo a minha varanda, ó. Lavei minha varanda ontem, gente. Mas sujou tudo, olha. Tem muita sujeira, gente, muita sujeira. Bom, vamos começar o dia, né, gente? Gente, o que a minha vizinha me deu? Abacate, gente. Eu amo abacate. Toda vez que ela tem lá, ela manda pra mim. Obrigada, Maria, de coração. Amei os abacates que você mandou pra mim, tá? Muito obrigada. Amo abacate, gente. Bom, gente, a Marcela acabou de chegar lá na casa do pai dela. E aí eles passaram no mercado, né? Aí ele comprou umas coisinhas pra ela. É que ele sempre compra, né? Fruta, biscoito, né? Abastragem de pão, umas coisinhas. E eu vou colocar aqui na mesa e ela quer mostrar pra vocês, gente. Ela acabou de chegar agora e hoje tem aula, né, depois do carnaval. É o primeiro dia de aula dela, depois da volta do carnaval. Aí eu vou deixar ela mostrar, porque ela fica... Mostra, mamãe. Mostra, mostra, mostra. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, ela quer falar com vocês. Dá bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então vai, filha. Mostra. Gente, eu vou mostrar as coisas que meu pai jogou agora de café na manhã. Primeira coisa, ele trouxe minhas críticas que eu gosto de bater com ele de batido. Uma Nutella. Uma Nuteló. Um bis. Um chocolate que é negócio de coco. Biscoito Mirabel. Dois biscoitos Wafel. Mirabel. É. Biscoito... De maisena. De maisena. É rosquinha. Um pacote de rosquinha. Três biscoitos recheados. Três biscoitos recheados, sendo que é dois baldo com traquinas. Né, filha? Um biscoito sagrado. Um biscoito de sal. Refiro. Refrigerante. Pão. Pãozinho. Mortabela. E agora... Agora é as partes... Fitness. Fitness. Que ela falou, né, filha? Pode mostrar? Pode. Manga. Manga. Ameixa. Ameixa. Tá aqui no saquinho, acabei de abrir tudo agora. Ameixa. Maçã. Maçã. Laranja. Laranja. Banana. Banana. E mamão. E mamão. Então, gente, ela tá feliz. Toda vez que ele traz coisa pra ela, quer que eu gravo, né, amor? Aham. Muito feliz? Uhum. Então tá bom. Foi ali que foi arrumado, ó. Vou dar um zoom pra vocês, premendo um pouquinho. Olha lá. Foi ali que arrumou a caixa d'água. Gente, ele vai capinar. Depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Tá muito sujo aqui, ó. Fazer uma boa limpeza aqui atrás. O rapaz vai limpar tudo hoje aqui. Sabe? Vai ficar uma maravilha. Depois de limpinho, eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu tô preparando aqui. Vou temperar um feijãozinho. O feijãozinho tá aqui. Nessa potinha aqui. Eu já piquei uma saladinha. Precozi o arroz aqui. E vou fritar uma linguiça hoje, gente. Tô com a coluna do ano demais. Então, hoje eu não vou fazer muita coisa pra comer, não. Aí eu já piquei uma linguiçinha aqui também, sabe? Pra poder fritar. E esse vai ser nosso almocinho de hoje. Quando estiver quase pronto, eu mostro pra vocês. Gente, terminei de fazer a comidinha. Arrozinho. Já arrumei meu prato pra mostrar pra vocês. É... Farofinha pronta. Feijãozinho fresquinho. Aqui é uma saladinha de alface com cebola. Aqui é... Linguiçinha com cebola. E aqui, gente, olha. É um pouquinho de... De abobrinha que queimou. Mas tá bom, né? Recuperei essas. Agora eu já arrumei minha comidinha. Meu pratinho ficou assim, gente. E eu vou arrumar do pedreiro também. Do rapaz, né? Que ele falou que vai terminar primeiro o serviço ali. Pra depois ele comer. Que falou que eu prefiro terminar primeiro. Então, tô só aguardando ele falar pra me arrumar. Gente, a Marcela acabou de chegar da aula. Oi! Oi! E como é que foi a aula hoje? Foi boa. Graças a Deus, né, filha? Uhum. Estudou direitinho? Uhum. Ah, então tá bom. Uhum. Bom, gente. Então, vou terminar esse vidinho com vocês. O pedreiro já foi. Ele foi bem cedo hoje. Porque ele falou que precisava resolver umas coisas dele. Ele é um rapaz que faz alguns serviços aqui em casa que eu não consigo, né, gente, fazer. E tem que ser ele. Ele arrumou meu chuveiro também. Porque meus chuveiros vão cair em pouca água. Entrada de ar. Essas coisas assim. E aí ele arrumou minha caixa d'água, conforme mostrei pra vocês. Arrumou o interruptor de luz. Fez alguns serviços externos, que não tem como eu ir lá mostrar pra vocês. Porque é no alto, né, em cima da laje. Em cima de algumas coisas. Então, assim, é só ele mesmo que sobe com a escada, né. E hoje não deu pra limpar o quintal, gente. Porque ele teve que sair. Ele falou que amanhã cedinho ele volta. Aí eu gravo pra vocês. Depois de limpinho. Mas ela chegou da escola, como eu mostrei pra vocês agora. Eu já tô com o seu olho batido. Eu tô com muita dor, gente. Muita dor na coluna. E... Tive que deitar um pouco. E eu até agradeci que ele foi. Porque eu tinha que estar de volta, né. Dando assistência, né. Alguma coisa que ele precisasse. Ferramenta. E... E aí pra mim já tava difícil de ficar em pé. Porque a coluna doendo é muito. Pé queima. E eu precisava deitar um pouco. Então ele falou que amanhã volta, gente. Então é só isso. Vou terminar o videozinho com vocês. Vou tomar um remédio agora. E... Beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostaram do nosso vidinho. E o próximo vídeo. Eu mostro que... Eu limpei. Lá atrás da casa, tá? Quer despedir, Felipe? Vem cá correndo. Despedir. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Até o próximo... Vídeo. Tchau.